Olá alunos do curso de Licenciatura em Matemática e Física, bem-vindos a mais uma aula no nosso curso de Cálculo 2. O tema de hoje é o tema de Polinômio de Taylor. A gente já estudou isso no Cálculo 1 para funções de uma variável, vamos estudar agora Polinômio de Taylor para funções de duas variáveis. Nós já tratamos Polinômio de Taylor para funções de uma variável, vou recordar rapidamente para depois a gente passar para as funções de várias variáveis. Vou recordar então como que funcionava Polinômio de Taylor para funções de uma variável. Começava com a aproximação da diferencial, aproximação de ordem 1. Então se você tem uma função de uma variável, a gente pegou a reta tangente dessa função num determinado ponto que eu indiquei por um ponto C, F de X0. Então o ponto X0, F de X0, então esse aqui é o ponto, a reta tangente era dada por Y e X variáveis, variável X, variável Y, X0 fixado, F de X0 fixado e a derivada no ponto X0. Quando a gente passava isso multiplicando, ficava essa reta, isso aqui é uma função do primeiro grau em X e que era uma aproximação da função F. Então isso era uma coisa extremamente importante. Vou dar um exemplo numérico. Se eu tinha a função raiz quadrada de X e eu pegasse o ponto X0 igual a 4, ponto, no X0 igual a 4 é fácil calcular a função F de 4, raiz de 4 que é 2. O que a gente vai fazer é usar a reta tangente, para aproximar e fazer cálculos em valores próximos do 4, mas diferentes de 4. A derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada, porque raiz quadrada é X elevado a 1, derivando X elevado a 1, abaixa o expoente meio e fica X elevado a 1 menos 1, que é menos meio, expoente negativo vai para o denominador, X elevado a 1 no denominador ou raiz quadrada. A derivada eu consigo calcular no X igual a 4 também, 1 sobre 2 raiz de 4 que dá 1 quarto. Essas coisas vão me permitir fazer uma aproximação da função. Voltando para aquela fórmula da reta tangente, é o valor da função no ponto, derivada X menos X0. Então, valor da função no ponto 2, X menos X0 que é X menos 4 e a derivada que é 1 quarto. Isso é uma aproximação de grau 1 da função raiz quadrada de X numa vizinhança de X0 igual a 4. Essa era a ideia de aproximação pela derivada. Graficamente é isso. Azul é a função raiz de X, que nem sempre é fácil de calcular. Eu sei calcular no X0 igual a 4. Não sei calcular valores diferentes desses. A reta de primeiro grau que a gente montou é essa vermelha, que é uma boa aproximação da raiz quadrada numa vizinhança do X0 igual a 4. Numericamente, se você quiser calcular a raiz de 4,3, o valor correto é 2,073644. Se eu usar a reta como aproximador, eu ponho aqui 4,3, isso fica 0,3 sobre 4 mais 2 dá 2,075. Observe que a diferença aqui está na terceira casa depois da vírgula, que é 3 no valor correto e 5 no valor aproximado. Então, essa era a ideia de uma aproximação de ordem 1 pela diferença derivada de uma função. Para funções de várias variáveis, como é que vai ficar esse conceito? Eu começo com o conceito de diferencial, ou como dizem muitos livros aplicados, livros de física, diferencial total. A diferencial total da função Z igual a F de XY é dada por essa expressão aqui. A gente indica por DF, não tem o DELF, DELX, nada, é só DF, que é dada pela derivada parcial em X, eu escrevo DX aqui para indicar a variação em X, isso já vai ficar claro no exemplo, DELF, DELY no ponto DY. Essa é a maneira de indicar o que nós chamamos de diferencial total, que vai fazer o papel da derivada. E vale o mesmo fenômeno de aproximação, como valia para uma variável, vai valer para várias variáveis. O valor da função no XY vai ser igual ao valor da função no ponto mais a diferencial calculado, eu deixei em aberto aqui, não disse quem eram os pontos, mas são os acréscimos. No caso vai ser o X menos A e o Y menos B. Então isso vai ficar mais claro na hora que eu fizer a primeira conta numérica, vamos ver como que isso funciona. As fórmulas aproximadoras vão ser as seguintes, a função no XY genérico vai ser aproximada pelo valor da função no ponto base, mais isso que eu estou chamando de diferencial total calculada na diferença X menos A, eu quero calcular a função em XY, tendo como base o valor da função em AB. Vai aparecer aqui o X menos A e o Y menos B, que é a diferença entre o ponto onde eu sei calcular e o ponto onde eu quero calcular. Del F e Del X, a derivada parcial em X, Del F e Del Y, a derivada parcial em Y. Essa parte final aqui que eu chamo de diferencial total calculada no acréscimo. acréscimo, porque é X menos A, Y menos B. E a expressão inteira é a aproximação da F de ordem 1, que eu vou daqui a pouquinho chamar de polinômio de Taylor. Uma outra maneira de escrever essa mesma fórmula, só indicando de forma um pouquinho diferente o acréscimo. Ao invés de chamar X, eu chamo de A mais H, e ao invés de chamar Y, eu chamo de B mais K e o ponto base é o AB. Então aqui eu destaquei o acréscimo, aqui eu destaquei o X, aqui eu destaquei o acréscimo em relação a A. Eu fui de A para A mais um acréscimo e de B para B mais um acréscimo. E aí é a mesma fórmula, é aproximadamente o F de AB, o Del F e o Del X, X menos A é o acréscimo, que eu chamei de H, e Y menos B é o acréscimo, que eu chamei de K. Essas são as duas fórmulas que servem para calcular o valor aproximado da função de duas variáveis quando a gente tem o valor no ponto AB. Vamos ver um exemplo numérico. Pegue a função 1 terço de X2 mais Y2. Derivada parcial em relação a X, deriva esse X, abaixo 2, 2 terços, X elevado à primeira, porque diminuiu uma unidade, lembre, Y quadrado. Derivada em Y é análoga, abaixo 2 do Y fica 2 terços, só que o X fica ao quadrado e o Y fica elevado à primeira. Vamos escolher o ponto base, o ponto 1, 3. O valor da função no ponto 1, 3, se eu colocar X igual a 1, Y igual a 3, aqui dá 1 ao quadrado, aqui dá 3 ao quadrado, que é 9, com 1 terço, 3. E as derivadas parciais no ponto 1, 3. 2 terços, X, que é 1, Y ao quadrado, que é 9. Isso dá, cancela aqui, dá 6. E aqui no 1 terço, 2 terços, 1 ao quadrado e 3, cancela o 3, dá 2. Então eu calculei as duas derivadas parciais, em X e Y, no ponto 1, 3, e calculei o valor da função no ponto 1, 3. Com isso eu consigo escrever a diferencial total desta função F neste ponto 1, 3. O que é a diferencial total? A gente indica a diferencial total no ponto 1, 3 como sendo derivada parcial em X, que é 6, DX, derivada parcial em Y, que é 2, DY. Esse DX e esse DY vão indicar o acréscimo. Então, quando eu quiser calcular a diferencial no ponto 1, 3, num certo acréscimo HK, isso vai ser 6 vezes o acréscimo em X, no lugar do DX eu ponho o acréscimo H, e 2 vezes K, o acréscimo em Y é K, eu coloco 2 vezes aqui. Então a diferencial, ela vai me dar a variação da função, não o valor final, a variação. Em relação ao valor inicial. Vamos continuar fazendo os exemplos numéricos, para isso ficar bem claro. Então ainda nesse exemplo, F de XY vai ser aproximado por F de 1, 3, e a diferencial calculada em 1, 3, por isso que é X menos 1, Y menos 3, porque o ponto base é 1, 3, e aqui aparecem as derivadas parciais. Então fica F de XY igual a 3, o valor da função no ponto, 6 vezes X menos 1, 2 vezes Y menos 3, que está medindo o acréscimo. Ok? Então observem, o valor da função num ponto genérico é o valor no ponto base, que era o 3, mais a diferencial total. Então a diferencial total mede o quanto a função variou. Ela tinha um valor no ponto base, 1, 3, que era o valor numérico 3, eu quero calcular no XY, que é o valor novo, o novo ponto XY para o qual eu fui, qual foi a variação? A variação foi a diferencial total. E qual é o novo valor final? A diferencial total, mais o valor inicial. Na verdade, aproximadamente. Isso é uma maneira de calcular valor aproximado da função. Se eu fizer aqui agora distributiva e simplificar, mistura tudo, fica menos visível qual é a parte valor inicial e qual é a parte diferencial. Mas fica uma fórmula simples, fazendo todas as distributivas, eu tenho como aproximador daquela função, essa função 6X mais 2Y menos 9. Observe, é uma coisa muito mais simples de calcular do que a função dada, porque a função dada era grau 2 vezes grau 2. Aqui é tudo grau 1. Então, eu tenho uma maneira mais simples de trabalhar. Ok? Por exemplo, se eu calcular no 1,1, 3,2, essa fórmula direta dá uma aproximação fácil de fazer, porque as contas são todas de grau 1. E fazendo essa conta, dá 3, 6 vezes 0,1, 2 vezes 0,2, que eu fiz o acréscimo de 0,1 no X, 0,2 no Y, e eu obtenho 4 como resposta. E se eu fizer o valor exato, fazendo com os graus 2, é 4,1. Vocês vejam que a aproximação é uma aproximação bem razoável. Ok? Então, agora, vamos continuar com isso, passando para o grau maior. Mas vamos fechar, então, o grau 1. Essa expressão, valor da função mais diferencial total, eu chamo de polinômio de Taylor da função de ordem 1 desenvolvida no ponto em questão. no nosso exemplo, a função 1 terço X2Y2, o ponto 1,3 e o polinômio de Taylor 6X mais 2Y menos 9. Ok? Vamos ver como fica isso em ordem 2. A fórmula completa em ordem 2 é uma fórmula já bem mais elaborada, com muito mais termos, a gente precisa olhar com bastante cuidado. Olha como que é o polinômio de Taylor de ordem 2 da função de duas variáveis. Valor da função no ponto, diferencial total que é a parte de grau 1, portanto, o polinômio de Taylor de ordem 2, ele contém o polinômio de Taylor de ordem 1 embutido dentro dele, que é essa primeira linha aqui, mais a parte de ordem 2. A parte de ordem 2 tem um meio vezes toda essa expressão entre colchete, que é a derivada segunda da f em x vezes o acréscimo em x elevado ao quadrado. Derivada segunda em xy e o acréscimo em x e o acréscimo em y. Só que tem a derivada segunda em xy e a derivada segunda em yx. Tem uma mais a outra. Mas essas duas são iguais, derivadas mistas, lembre-se que são iguais. Então, por isso, fica agrupado aqui duas vezes a derivada mista no ponto e como é uma vez em x e uma vez em y, tem o acréscimo em x e o acréscimo em y. Mais ainda, a derivada segunda de ordem 2 em y com o acréscimo em y ao quadrado. Vejam que é uma expressão com muitos termos, primeiro o valor da função, os dois de ordem 1 e depois mais três termos de ordem 2. Esta expressão total é o polinômio de Taylor de ordem 2 da função desenvolvida no ponto AB e ele faz uma aproximação da função F melhor do que o polinômio de Taylor de ordem 1. Ele faz uma aproximação de ordem 2. E isso são aproximações que vão ficando cada vez mais refinadas. Quando a gente aumenta a ordem do polinômio de Taylor, aumenta a precisão com que a gente aproxima aquela função. Aumenta o grau de certitude daquela aproximação, o grau de rigor de precisão daquela aproximação. Você pode dizer que o polinômio de Taylor de ordem 2 é o polinômio de Taylor de ordem 1, mas abrindo aquele colchete, meio da derivada de ordem 2 em x, variação em x ao quadrado, aquele meio vezes aquele 2 que tinha na frente do Δ2F e ΔXY se cancelam. Então, derivada mista XY, variação em x, variação em y e meio variação de ordem 2 em y, derivada parcial de ordem 2, variação em y ao quadrado. Esse é o polinômio de Taylor da função z igual a f de xy de ordem 2. Então, o polinômio de Taylor tem uma ordem que até que derivada você vai, seria possível fazer com derivadas mais altas e o ponto em torno do qual você desenvolve. No meu exemplo, eu estou chamando de AB. vamos pegar um exemplo numérico e elevado a 2x cosseno de 3y. Observe, não é uma função fácil de fazer valores numéricos em qualquer valor de x e de y. Um valor fácil em que eu consigo calcular é o valor 0,0 e eu vou então usar o 0,0 para fazer o cálculo do polinômio de Taylor de ordem 2. Então, vamos fazer todos os passos para o polinômio de Taylor de ordem 2. Precisa ser um ponto em que eu consiga calcular a função e as derivadas parciais. Bom, no 0,0 eu obtenho e elevado a 0, cosseno de 0, isso dá 1. Básico. Então, minha função vale 1 no 0,0. Vamos para a parte de ordem 1. Lembre-se, o polinômio de Taylor de ordem 2 contém o polinômio de Taylor de ordem 1. Então, eu sempre vou ter que calcular a parte de ordem 1. Derivadas parciais em x e y. Derivo em x, derivo em y. Derivando em x, e elevado a 2x repete, porque a derivada exponencial é ela própria, e pela regra da cadeia derivada do expoente. Então, aparece um 2 aqui. E o y ficou parado como que fosse uma constante. Então, a derivada parcial em x no 0,0, tem um 0 aqui elevado a 0, que é 1, cosseno de 0, e um 2 aqui na frente, derivada parcial 2. Derivada parcial em y. O e elevado a 2x fica constante. Derivada do cosseno é menos seno, por isso que tem esse menos aqui, de 3y, e regra da cadeia tem que derivar o 3y. Aparece um 3 aqui na frente. Isso por causa da regra da cadeia de uma variável. E quando eu substituo no 0,0, aqui fica elevado a 0, aqui fica seno de 0. Mas seno de 0 é 0, então, essa derivada parcial naquele ponto dá 0. Isso é parte de ordem 1. Agora, vamos continuar. Parte de ordem 2. Derivada parcial em x, segunda derivada. É a derivada em x daquilo que já era derivada em x. vamos derivar de novo em x. 2, deriva exponencial ela própria, mas regra da cadeia aparece a derivada do expoente de novo aqui. Junto com esse 2 vem um outro 2 que dá esse 4. 4 e elevado a 2x cosseno de 3y. Calculado em 0,0. e elevado a 0, cosseno de 0 e o 4 na frente, a derivada da 4. Derivada em xy. Vamos derivar em y o que já era derivado em x. Ou derivar em x o que era derivado em y, tanto faz a ordem com que você faz essa derivação. Vamos derivar essa em y, derivar agora uma segunda vez em x. O menos 3, exponencial repete e abaixa o 2, regra da cadeia, derivada do expoente, aparece um 2 aqui. E eu estou derivando em x, o seno fica parado. Então, menos 6 elevado a 2x, seno de 3y. Que calculado no 0,0, aparece um seno de 0 que dá 0. E finalmente, derivada duas vezes em y. Derivada segunda de ordem 2 em y. Tinham 3 e o seno de y. Aí, derivada do seno é cosseno e sai cosseno de 3y e derivada do 3y. Aparece um outro 3 aqui na frente que com o primeiro dá um 9. Já tinha o menos, o e elevado a 2x não alterou e a gente começou com seno quando derivou, desculpe, a gente começou com a função original cosseno, quando derivou deu seno em y e quando derivou de novo voltou para o cosseno. E a derivada segunda em 0, 0 dá menos 9. Certo? Então, essa era a função original. Quando nós derivamos a primeira vez em y apareceu o menos seno e quando derivamos a segunda vez apareceu o cosseno e quando calculou no 0, 0 deu menos 9. Então, as derivadas segundas, 4, 0 e 9, menos 9. Com todos esses ingredientes eu consigo montar o polinômio de Taylor de ordem 2. É aquela fórmula enorme inicial, só que agora efetivada. 1, que é o valor da função no ponto, derivada parcial em x, x menos 0, derivada parcial em y, y menos 0, meio, derivada segunda em x, x menos 0 ao quadrado, derivada segunda duas vezes, derivada segunda em x, y, que deu 0, x, y, derivada segunda em y. Eliminando todos os zeros, fica 1, fica um 2x daqui, aqui dá 0, aqui o 4 e o 2, e o meio dá 2, e o x está ao quadrado, então 2x2, aqui tem um termo que dá 0, aqui tem um menos 9 que com o meio dá menos 9,5, y quadrado. Então, isso que nós obtivemos é o polinômio de Taylor de ordem 2, isso é um polinômio de Taylor, isso é um polinômio primeiro, de ordem 2, é o polinômio de Taylor de ordem 2 daquela função naquele ponto. E olha como ele funciona bem para aproximação, se você quiser calcular e elevado a 2x cosseno de 3y nesse ponto, 0,1, 0,2, o valor exato é 1,008, 0. O valor dado pelo polinômio de Taylor, substituindo aqui, que é muito mais fácil de calcular do que exponencial e o cosseno, é só jogar aqui o x igual a 0,1, x igual a 0,1 e aqui o y igual a 0,2, nós obtemos 1,04, portanto, a primeira casa depois da vírgula está idêntica, tem uma diferença de 4 na segunda casa depois da vírgula, o que mostra como essa aproximação é eficiente. O polinômio de Taylor vocês usarão muito nas aulas de ciências aplicadas para trocar uma função complexa por uma função de caráter mais simples, que é uma função de caráter polinomial. Ok? Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.